Hoje a gente está fotografando o nosso editorial aqui no Rio de Janeiro. Toda a edição da revista a gente tem o editorial carioca. Dessa vez a gente escolheu uma coisa um pouquinho diferente. A gente já fez no Baclá, de que é uma locação maravilhosa, a gente já fez no Santa Teresa, que é aquela vista. E agora a gente vai mostrar um outro lado do rio, que é um tropical contemporâneo. Por isso a gente escolheu o Grand Hyatt, que é um hotel com linhas modernas, assim. Vocês vão ver a arquitetura bem interessante. A gente está usando muita folhagem. Quando eu pensei nessa noiva tropical contemporânea, eu pensei em uma posição mais minimalista, mais clean. Então eu queria um vestido com umas retas, sem volume. Tanto na beleza quanto no vestido, eu queria que tivesse essa imagem mais limpa e deixasse só o do que aparecer como tropical. O mobiliário escolhido foi de um grande parceiro, também de eventos, que está sempre investindo no design brasileiro. Então a gente optou por móveis em madeira contemporânea, linhas retas, com design exclusivo, clean, cadeiras transparentes, para realmente deixar esses materiais prevalecerem, a madeira, o cobre, as folhagens. A gente trabalhou com a paleta de cores, usando o verde, vindo do paisagismo, o tom do cobre e madeira, vindo do mobiliário e objetos de decoração. O transparente, dentro da paleta de cores, no vidro e nas lanternas, nas cadeiras em acrílico. E a gente optou pelas flores brancas, para justamente não roubar a atenção desses outros elementos, que eram os principais da decoração. Bem, quando a Constância chegou para a gente com o tema contemporâneo tropical, a gente adorou, porque tem tudo a ver com a locação aqui. O hotel tem uma arquitetura bem geométrica, e isso tinha tudo a ver com o tema. Então a gente tentou valorizar isso, principalmente nas fotos de beleza, a foto da noiva, incorporar esses temas geométricos com essas fotos, aproveitando a luz natural também do hotel, mas assim, com posicionamento, de forma que a luz ficasse interessante. Isso, isso. E para fotografar também a decoração da Patrícia, bem legal, que a decoração já é linda, mas a gente sempre tentando valorizar com a melhor composição, aproveitando a melhor luz. O Gran Hayat Rio de Janeiro ficou muito feliz com o convite de ser o cenário desse editorial, até porque tem tudo a ver com o conceito do editorial. O hotel é um resort urbano e busca sempre a valorização do meio ambiente. Todas as nossas áreas sociais têm alguma integração com a natureza. Por exemplo, os nossos salões de eventos, todos têm um terraço para uma linda área externa, com vista para a Lagoa de Marapendi, que pode proporcionar para as nossas noivas uma cerimônia ao ar livre, sobre uma montagem de um lounge, enfim, montagem de um bar. Dá para brincar bastante com as opções. E o bacana é isso, é poder ter um ambiente interno e, ao mesmo tempo, um ambiente externo.